Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Será que existe carro barato para você comprar hoje em dia? O que você faz aí com 5 a 15 mil reais? Será que você encontra algum carro legal para comprar? Algum carro que você consiga andar no seu dia a dia? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então, seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e vambora! E para esse vídeo aqui eu filtrei carros de 5 a 15 mil reais que são valores consideravelmente baratos, né? Só que até pouco tempo atrás, carros que hoje custam 15 mil reais custavam mais ou menos 10 mil, né? Fazer o que, pessoal? Tudo valorizou, inflacionou, né? Então vamos começar com esse vectrão aí, bonitão, vinho, né? 95, 96, segundo o anúncio aqui, 150 mil rodados, né? Vamos ver aqui, 7.800 reais. Vamos baixar aqui para ver qual é que é, se tem algum detalhe. Bem, a FIPE dele é 10.559 reais. Você está vendo que o carro está bem abaixo da tabela aí, né? Detalhe para o para-brisa que eles estão pedindo aí, 4.500, mas eu acho que estão um tempinho esperando vender, viu? Passar as fotos aqui, por fora está meio baleado, né? A parte estética, lanterna totalmente fosca. Por dentro dessa foto aqui, deixa eu ver. É, a parte da frente até que está razoável, né? Por dentro, atrás aqui que está meio zoado, gente. Tem aqui o forro de porta traseira que está bem mal cuidado. Então, gente, cuidado quando for comprar um carro desse aí, porque às vezes o barato sai muito caro, né? Lembrando que vectra desse aí é muito difícil você encontrar um inteiro, né? Que não tenha que gastar rios de dinheiro, né? E parece também que ele está sem a manopla do câmbio. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, ali só tem o pau da marcha, né? Então, fica a dica aí, né, gente? Ó, 7.800 reais. Sei não, viu? Sem querer denegrir o anúncio. Lembrando que são anúncios públicos, tá? Estão públicos para qualquer um entrar lá no WebMotors e conferir. Vamos lá, passar aqui o próximo. Achamos aí um Chevrolet Corsa Sedan 1.08 válvula de 2000-2000. A quilometragem aqui está estranha, né? Nem mil quilômetros rodados. Será que fez retífica? Não sei, né? 10.900 reais, menos de 11.000 cruzeiros. Diz que está licenciado, IPVA pago. Vamos ver o que o carro tem. Tem alarme, coxa de cabeça, ar quente, rádio e desembaçador traseiro. O carro é lá do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. Fipe desse carro é 11.000 reais, mais ou menos. Então, está na faixa. Está parecido, viu? Esse aqui está bem interessante. Está bonitinho na foto, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. É, só tem um close do painel. Tem que ver pessoalmente, né, gente? Cuidado quando forem comprar carro pela internet, né? Se apaixonando por fotos. Porque foto é uma coisa e realidade é outra. Mas o carro, 11.000 reais. Eu acho que está um preço bem razoável, viu? Vamos ver o próximo carro aqui. Mais um GM aqui na lista. Temos um Astrão. 1.8 GL, 8 válvulas. Duas portas, né? 2001, 2001. 226.000 rodados. Está bem, né? Realça a quilometragem aí, digamos, equivalente com a realidade do carro. O cara está pedindo aí, arredondando. 15.000 reais, né? 14.900. Vamos ver aqui o que o carro tem. Ar-condicionado, bancos em couro. Roda de liga, direção hidráulica e trave elétrica. Não tem vidro elétrico. Sim, é possível, pessoal. A Astra GL era pelado nessa época. Eu tive um Astra GL também, em 2000 e 2000. Porque o carro só tinha ar e direção. E o ar, eu fui enganado. Porque foi instalado por fora e não era de fábrica, viu? Fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui. A FIP desse carro está 12.000 e pouco reais. É, 15.000 reais. O que você encontra mesmo. A Astra dessa idade aí, entre 2000 e 2002. É a faixa de mercado mesmo, gente. Hoje, você tem a FIP, mas um pouquinho acima dela, né? Fazer o quê? Mas, com 15.000 você consegue ainda comprar um Astra, viu? Agora, repito. Tem que rodar para procurar um bom. Porque esses carros aí são muito rodados, né? Deixa eu ver esse aqui. Até que está bonito na foto, né? Vermelhinho. Rodinha do GSI menor. Banquinho de couro. Não deve ser de fábrica, óbvio. É, não tem muito detalhe interior não, viu, gente? A Astra, por 15 conto, você consegue levar. Deixa eu ver o próximo aqui. Mais um GMzinho, gente. Chevrolet Corsa 1.0 Joy. Aquele Corsa C muito bacaninha, né? Esse aqui é 2005, 2005. Com 124.000 rodados aí, né? Até que está pouco rodado por idade, viu? Deixa eu ver aqui. Querem 14.500, né? Abaixo dos 15.000 reais. Interior está bonitinho. Por fora também. Até que o volante está inteirinho. Não tem muita coisa de interior. Esse pessoal que anuncia carro, eu não consigo entender, cara. O cara quer vender o carro. Aí mete uma foto assim, ó. Porra, o carro mó enquadrado pra caramba na foto. Tirem fotos decentes, né, gente? Porque a imagem conta muito, viu? Fazer o quê? Mas vamos ver aqui o que esse carro tem. Ele é básico. Só tem opcional de para-choque na cor do veículo. O carro é pé de boi mesmo, queixo duro, mas... 15 conto, né? Deixa eu ver a fita dele aqui. Está na faixa aqui, 14.500. Porém, o carrinho não tem nenhum ar, né, gente? E aí complica o meio de campo, né? Mas é que você está encontrando, gente. Então, vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. Volkswagen Santa não. Santa não é show. Tem vídeo desse carro aqui no canal também, viu? 1.8 MI, a pesão, 8 válvulas a álcool, né? Não é gasolina, nem flex. Por 14.900 reais. Modelo 2002, 100 mil rodados. Estranho, viu? Mas não tem GNV. Se espera GNV, até que a gente desconfiaria mais, né? Deixa eu ver o que esse carro tem. Muito bem conservado. Rodas originais de fábrica. É verdade. Essa roda aí é original mesmo. Ar-condicionado, retrovisor elétrico e direção hidráulica. Pô, pelo menos já tenho a metade do kit de dignidade, né? Deixa eu ver a FIPE dele aqui. É 14.900. A FIPE é 14.100 e pouco. Então, tá na faixa de mercado aí, né? Tá bonito o branquinho, hein? Frentezinha aparentemente alinhada por fotos. Materialzinha. Bonito o Santa não, hein? 15 conto. Eu acho que esse aqui, até agora, é a melhor compra do nosso vídeo, hein, gente? Ó. Deixa eu voltar o painel ali. Não tem estofado, só tem o painel, né? Tá sem o som normal, as pessoas tiram. É isso aí, gente. Santa não, bonito, viu? 15 conto, tá na faixa. Esse carro aqui, antes, deveria estar uns 11, 12. O que a gente encontrava antes dessa confusão toda, né, gente? Essa crise das Arábias aí. Vamos passar aqui. Próximo carro, achei aqui um Ford Focus, né? 2002, 1.6, 8 válvulas, né? Que deve ser o ROCAM. Zetec ROCAM. Deixa eu ver aqui as fotos. Primeiramente, o cara quer 14.500 reais. O farolzinho tem que dar aquele trato, né? Mas tá bonitinho. Roda preta, de liga. Tipo um azul, né? Painel tá bonito. Estofado tá bonito. O volante ali tá meio moído, mas é idade, né, gente? É, o carrinho tá bonito por dentro, viu? Rodinha, pneuzinho, roda da Vox ali. A calatinha da Vox, vai. É, o carrinho parece ser legal, hein? Tá bonitinho. Por até 14.500 reais. Focus 2002 hatch. Com menos de 250 mil rodados. A gasolina, beleza? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Não tem nada de opcionais, mas deve ser completinho. Nem FIP tem também. É difícil você ver um Focus peladão. Deve ter pelo menos aí um ar-condicionado. Deixa eu ver aqui se dá pra ver alguma coisa. Eu acho que tem ar sim, gente. Ar, direção. Deve ter um vidro, então. Uma boa, gente. Esse Ford Focus aí é um carrinho muito resistente. Tudo bem que as pecinhas não são tão baratas, não. A mecânica até que sim, né? É o Zetec Rucam.6, eu acho, né? Então, vale muito a pena, ó. Focuszinho até 15.000 reais. Mas, vamos ver o próximo carro aqui. Ó, outra coisa que você encontra muito de 5 a 15.000 reais é Peugeot 206. Isso daí você vê muito. Toma cuidado com esses carros, viu? Porque a maioria é tudo sambado, cara. Não que esse aqui seja porque eu não conheço o carro. Só estamos vendo aqui anúncios públicos de internet em todo o Brasil, tá? Não tô filtrando Rio de Janeiro não. Só para você ter uma noção nacional, um apanhado aí, né? Mas, vamos lá, Peugeot 206 1.0, 16 válvulas. Tanque de guerra, não é problemático, tá? Motorzinho barato de manter também. Modelo 2002 com mais de 200.000 rodados. 10.300 reais, deixa eu ver aqui. Alarme, ar-condicionado, ar-quente, limpador traseiro, desembaçador traseiro e vidros elétricos. Até que é razoavelmente equipado lá de São Paulo. A FIPE dele é 9.500 reais, mais ou menos. Estão pedindo 10.300. Pouquinho acima, né? O carrinho desse aqui anteriormente valeria o quê? Uns 7. Por aí, pessoal. Deixa eu ver as fotos aqui. Por fora tá bonitinho. Ó, lanternas alteza. Interior. Esse carro é muito bonitinho por dentro também, viu, gente? Acabamento legal. É um carrinho gostoso de guiar. E ainda bem, viu, 1.0, 16. Muito bacana. Bem melhor que os 1.0 de época. O interior tá razoável. Tá bem legal. Motorzinho, ó. Então, gente, é aquilo que eu falei, né? A gente não sabe a procedência, mas o carro tá bonitinho. Não que eu recomende um Peugeot 206, mas é a realidade dessa faixa de preço aí. De até 15.000 reais você encontra muito Peugeot e Renaultzinho antigo, viu? Vamos passar aqui de novo. Qual o próximo carro? Volkswagen Paraty Quadrada, gente. Esse carro aqui com motor AP 1.8, 8 válvulas, álcool, duas portas manual. Tá dizendo aqui que não tá nem com 200.000, né? Carro muito antigo assim é complicado. Modelo 93 querem 13.900 reais, né? Mais ou menos. Peladão, né, gente? Não tem nada esses carros aí. A FIPE é menos de 10.000. Tá salgado esse aí, viu, gente? E não tá? Nossa, que bonito. Vamos ver aqui. O interior até que... O volante não é original, tá? A quilometragem aí parece ser real, né? Não vamos julgar, né, gente? Banquinhos aí inteiros. Forro de porta ali tá ok também. A lataria tá bem alinhada, viu? Esses carros são muito valorizados, gente. Mas um carrinho desse antes dessa crise louca custava no máximo aí 8, 10 mil reais chorando, gente. Então tá quase 15 contos. 14 mil reais aí. Parati quadrada. A realidade desse vídeo aí é um carro excelente, confiável, mas é um carro muito antigo, viu? Vamos para o próximo carro da nossa lista. Fiatzinho Uno. 1.0 Fire 8 válvulas. Gasolina 4 portas. E 136 mil rodados. Modelo 2004, né? Não é com aquela frente nova. Esse aqui é 0404. É, eu pensei que já tivesse aquela frente mais alta, né? Depois dessa idade aí. Mas enfim, gente. Carrinho tá inteiro, hein? Vamos ver as fotos aqui. 14 mil e 900 reais. Tá bonito, hein? Tá alinhado, hein? Ó. Bonito, hein? Tudo limpinho, bonitinho. É, um ninho tá inteira, viu, gente? Vamos ver se tem alguma coisa? Acho que não, né? O Uno geralmente é tudo peladinho, né? Pé de boi mesmo. A FIP dele tá quase 12 mil. O cara tá pedindo quase 15 contos. Mas o carro tá inteiro, viu, gente? Um carro desse aí antes dessa confusão valia 10, 11 mil reais por aí. Mas é difícil você achar um ninho inteiro. Acredite nisso que eu tô te falando. Esse aí na foto tá bonitão, viu? Então, é um caso sério a se pensar. Porém, é um carro muito básico, né, gente? É um carro que não tem conforto nenhum. Mas é um tanque de guerra, né? O Ninho, show de bola. Vamos passar aqui. Fiat para o G1 1.5, né? Oito válvulas. Deixa eu ver aqui. 10 mil e 900 reais, né? 9,6, 9,6. Mais 200 mil rodados. Óleos opcionais aqui. Ar quente, encosto de cabeça traseiro. Travas, desembaçador traseiro, limpador traseiro. Vidros elétricos, ar-condicionado. Roda de liga e direção hidráulico. Carro completinho, viu? Até porque esse carro é 1.5. Por isso que eu selecionei. Era bem mais completo que os 1.0. Porque o 1.0 aí você pegava o EDX. Que era um pouquinho mais completo. Mas era 1.0, né? Esse daí já é um carro mais completinho. Como você viu, o cara quer 10.900. 9,6, 9,6. 216 mil rodados. É, o carrinho tá bonito, hein? Um carrinho aí de quase 20 anos de uso, né? Na verdade, quase 20 não, pessoal. Quase 30 anos de uso, né? 96 é um tempo, né? Tá brilhando. É L, né? Esse modelo aí. O carrinho tá íntegro, viu? Eu iria ver esse carro aqui, viu? É difícil pra caramba você ver um páreo G1. Nesse estado de conservação, pelo menos por foto. Você vê que o banco aqui, não sei se é carro ou se tá sambado. Mas são ossos do ofício, né, gente? O carrinho com quase 30 anos de uso. A FIP dele tá abaixo dos descontos. E realmente, gente, ó. Esse carro aqui eu gostei, viu? Eu olharia se fosse você de São Paulo e estivesse procurando um carro barato aí. Carrinho guerreiro, viu? Barato de manter também. Muito bom, gente. Vamos para o próximo aqui. Ford Ka G2, né? Aquele tartaruguinha 0909 com menos de 150 mil rodados. R$14.500, né? Vamos ver aqui. Um carro desse aqui, antes da confusão, custava uns R$11.000, por aí, né? Tá tudo muito caro. Mas esse aqui tá bonito por fora. Vamos ver as fotos aqui. Não é de loja. Parece ser particular, viu? Pratinho, inteirinho, todo original, calotinha, filé. Ó. Bonito o interior, hein? Tá inteirinho, hein? É, não tem muito detalhe, né, gente? Mas... Vamos ver aqui quanto esse carro vale na FIP, o que ele tem também. Deixa eu ver aqui. Pelado também, né, gente? Só tem... Só tem para-choque na cor do veículo. É de loja. Pensei que fosse particular, mas tá safo. Bem, a FIP desse carro tá R$15.600 e pouco. O cara quer R$14.500. É, realmente, para um carro básico desse aí, com valor bem elevado. Mas o carro tá inteiro. Tá bonitinho, né, gente? Lembrando que um carro desse aí custava, antes dessa confusão, como eu falei, R$10.000, R$11.000. No máximo R$12.000, chorando. Mas tá bonito esse carrinho, viu? Um carrinho guerreiro pra caramba. Barato de manter também. E é bonitinho, né, gente? Eu curto. Todos os Ford de cá, eu acho legal. Vamos passar aqui, então. Ford Sport. 1.6 AP. Esse aqui é o AP, tá, gente? Oito válvulas, coisa e tal. Bom, diz que tem 70 mil rodados. Será que fez motor? Não sei, né? Só vendo mesmo. Modelo 94. Menos de 10 contos. Aqui, R$8.900. R$9.900, né? Passando aqui. Garantia de motor e câmbio. Vê como está. Tem nada também. Peladão, né? É lá em sampa, né? A FIP dele é nem R$6.000. O cara quer quase R$1.000. Perdão. Quase R$9.000. Então, gente. Você vê como é que o negócio está complicado, né? Um carro desse aqui, antes dessa confusão, valia R$5.000, R$6.000, no máximo. Entendeu? Deixa eu ver aqui as fotos. Até que está inteiro, né? Interior. Interior está bonito na foto. Pneuzinho carnudo. É. Por menos de R$10.000, você compra um Escortão desse aí, né? Mais um Ford aqui. Escorte Zetec. Esse aqui. Já tive um Egon, né? Comprei de família. Seu histórico. Esse aqui já não é tão barato de manter. Igual o anterior, viu? Esse motor Zetec aqui é um pouquinho... Salgadas as peças, tá, gente? Mas... É um carrinho bom, confortável, gostoso de rodar. Mas tome cuidado quando comprar um carro desse. Eu quero ver se esse aqui está inteiro. R$9.000, 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 devem ser os primeiros modelos, né? R$14.000, está bem acima do que ele valeria, viu? Deixa eu ver aqui embaixo, antes de ver a foto, o que ele tem. Alarme, esse carro aqui é bem completo, ó. Deixa eu ver aqui como deu. GLX, é o completão. Alarme, desembassador traseiro, limpador, roda de liga, trava, direção, ar quente, ar-condicionado, rádio, teto solar, vidro elétrico, computador de bordo e cor de cabeça traseiro, retrovisor elétrico, rádio toca-fitas e volante com regulagem de altura. Completão mesmo, gente. Incrível. Tomar cuidado também com esses carros aí, tem que ver o ar-condicionado. Deixa eu ver aqui as fotos. Está bonito, hein? Tem teto solar, rapaz. Nem sabia que esse carro tinha teto. Muito bonito, muito inteiro. A gente vê aqui, ó. Manoca do câmbio não soltou, que isso aqui é clássico. Banco de veludo gostosíssimo desse carro. Painel completo. Ó, o carro está muito inteiro, gente. Olha o motor do carro. Está bonito, hein? Vamos ver quanto ele vale aqui na FIP. Você vê a FIP do carro? É R$6.000. Um carro desse, gente, da crise aí, você encontrava por R$11.000, R$12.000. Nesse estado de conservação, tá? Mas está inteiro, gente. R$14.000. Está inteiro o carro. Eu, Vinicius, queria olhar esse carro aqui, viu? É um carro muito legal de você guiar. E esse carro aqui parece que está muito bem cuidado. Leva um mecânico e vê qual é se vai fazer alguma coisa. Chora um dinheirinho. Mas eu gostei muito, viu? Difícil ver um carro desse inteiro, né? Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conta para a gente o que você achou. A realidade está um pouco triste, né, gente? Antigamente, como falei nesse vídeo aqui, né? Um pouco antes dessa crise louca aí, você conseguia esses carros aí na faixa de R$10.000, mais ou menos, né? Mas a realidade é essa. Fazer o quê? Agora conta para a gente aí nos comentários o que você achou. Na sua cidade você consegue encontrar carros mais ou menos assim ainda? Conta para a gente aí. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais. Me siga também nas redes sociais. Deixe aquele seu like esperto. E se você for novo aqui no canal, se inscreva aí e clique no sininho das notificações. E se gosta de games antigos, conheça o meu canal de games também aqui no YouTube. Mas estamos juntos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!